No dia 6 de novembro, novembro ou novembro, é isso mesmo, nós comemoramos o dia do riso! Vem cá, vocês saberiam me dizer o que nós comemoramos no dia 7? Dia 6 de novembro, dia 6 de novembro, é muito importante para a alegria, dia do? Dentista, tá errado, não, o dentista dói, mas é pra só rapar, mexe com a boca, é o dia do? Sorriso! É possível sorrir com tantos problemas? Com certeza, tem que rir, né? Com certeza, só felicidade, só alegria! Quando você sorri, você movimenta mais de 400 músculos do corpo, sabia disso? Sim, só do rosto, só da face, 73, o resto do corpo inteiro, as costas, as pernas, movimenta tudo, o sorriso literalmente faz bem e outra coisa, um sorriso de 5 minutos corresponde a 45 minutos de malhação! Ah, isso é mentira, isso não existe! Verdade! É, pode rir! Conta uma piada pra nós então, já! Eu tinha um cachorro e aí, eu chamei o nome dele de coleira, aí o meu pai disse, você vai ter que dar esse cachorro pra outra pessoa, e ele ficou chorando, aí a mãe disse, por que você tá chorando? Eu perdi a minha coleira! Foi uma piada? Não entendi! Dá uma risadinha aí, risadinha de neném gostosa também! Dá um sorriso! Sorria! Chato, muito chato, chega até a incomodar! Pai Brenda, você ri muito? Não! Por quê? Ah, não gosto! Não gosta de mostrar as canjecas não? É possível sorrir e ver um cara bonito como eu? Jamais! Claro! Mentira! Viu? Não é deceit fácil! Nossa, que boa piada! Pois bem, meus amigos, sorria! Ria! Dê gargalhada! Seja feliz, aproveite todos os dias! O dia do riso não basta ser apenas no dia 6 de novembro, ele tem que ser toda hora, porque o riso faz bem pra gente, a autoestima, a alegria e traz coisas boas sempre! Não é isso, Débora? Tamanho do sorriso da pessoa, lavando o cabelo! Tamanho do sorriso da pessoa, lavando o cabelo!